E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Guilherme Garcia e esse vídeo aqui é estreia do novo quadro do canal, que já estreou antes, mas tá estando de novo, porque eu recomecei agora com umas novas ideias, chamado Descubra o seu novo jogo favorito do Game Pass. Sim, estou fazendo uma referência direta com o slogan do próprio Game Pass. Qual o lance desse quadro, desse tipo de vídeo? É fazer gameplays de jogos novos do Game Pass, ou jogos que já estão no Game Pass, que eu já joguei, que eu recomendo, e a gente vê o máximo possível de games no Game Pass pra quem, de repente, não sabe bem o que jogar, descobrir aqui no vídeo o seu próximo jogo favorito. Beleza? Mas antes de começar o vídeo aqui, eu vou agradecer novamente em todos os vídeos os inscritos do canal. inscritos, obviamente, né? Eu agradeço os inscritos, mas também aos membros do canal, né? Dos dois novos aqui, It's Leo Prime Score, Ronaldo N Cruz e os outros, que são os poucos mais antigos aqui, Thiago Gaming Forever, Danilo Hireno, Roberto Carlos, Jefferson Lopes, Gilson Rodrigues, Gabriel Gomes e Zero, tá? Sempre que tiver membros novos no canal, eu vou dar ênfase nos membros novos. Quando futuramente tiver muita gente, eu não sei o que eu vou fazer, mas a princípio vai ser assim. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no jogo. Ele tá em português. A minha câmera tá tampando um pouquinho aqui no menu, mas... Ok. Vamos ver o jogo. Viro rápido. Acho que vou deixar tudo no... padrão. A música é bem legal, né? Ele é um joguinho que é roguelike e é um combate por turno, pelo que eu entendi, pelo que eu vi dele, ele funciona dessa forma. E a arte dele é desenhada a mão, o que eu achei bem legal. Ele lembrou um pouquinho a arte do... Aquele... Dragon Strap, sabe? Monster Boy, Dragon Strap. O estilo de arte, né? Lembrou um pouco desse jogo. Ele não tá no SSD, tá? Tá no HD normal mesmo. Talvez por isso que tá um pouco demoradinho o old. Acorde. Acorde, você é escolhida. É tipo o começo do Zelda, né? Todo Zelda é assim. Ok? Pois o amanhecer não agraciará com a sua presença aqueles que se recusam a abrir os olhos. Quem está aí? Ele já começou assim, né? Bem legalzinha a arte. O X é pra interagir. Ah, ela se mexe como se fosse... Por blocos. Ó, não dá pra gente se mover em diagonal assim, sabe? De ladinho, assim. Ela só vai pra cima e pra baixo assim, ó. Eu tava tendo a chance de ser que tá com o defeito analógico, mas não, é movimentação assim mesmo. Ah, coroa. Foi o destino que a trouxe a este reino. Agora venha, L. Como você sabia o nome? Pelo menos você é cautelosa. Com sorte, a ignorância se tornará tolerável com o tempo. Estamos agora no reino dos pesadelos. Mas aqui sou eu que os humanos considerariam onisciente. Eu sei tudo sobre você, L. Seu nome, seu passado e até mesmo o propósito da sua pequena viagem a este reino. Pesadelos trouxeram desastre e caos enquanto as criaturas da Terra sofrem agoninha sem fim. O próprio mundo está à beira da destruição. Como a heroína escolhida, você é aquela em que eles jogaram todas as responsabilidades. Você é aquela destinada a se aventurar no desconhecido e salvar o mundo inteiro. Como você sabe de tudo isso? Você está no comando desse reino do pesadelo? É você quem causa a dor e sofrimento às pessoas? Sempre tão ansiosa para chegar às conclusões erradas, bem típico da sua espécie. Você está na presença da observadora e guardiã do reino do pesadelo. Não possui um nome verdadeiro, mas você pode me chamar de coroa. Desculpe se foi precipitada, mas parece que tem um trabalho importante pela frente. Se você realmente é o que diz ser, deve ter uma ideia do culpado por trás disso tudo. De fato, os pesadelos são causados por ninguém menos que um dos seus. Alguém cujo coração está cheio de ganância. Um humano com o nome de Vlad. Será que é uma coisa referencial para o Zécula? Você sabe onde ele está agora? Paciência, menina. A pressa é inimiga da veriféição. Tudo começou com um ritual proibido rezado por Vlad no reino do pesadelo. Com seus selos quebrados, o poder do pesadelo corre solto, causando morte e destruição não apenas no reino do pesadelo, mas em seu mundo também. Meus poderes não podem mais contê-lo. Pelo que vejo, você também está terrivelmente despreparada. Será que se não aceitar não vai ao jogo atrimir e dar o... Tipo assim... É, acabou o jogo, né? Bom, não podemos fazer nada. Significa que o mundo não pode ser salvo? Você está proposta a rejeitar? Vou aceitar. Acho que eu vou precisar ajudar. Não parece haver outra saída. Impressionante. Foi a coisa mais sábia que você disse desde que entrou nesse reino. Agora, junte-se a mim se não se importa. Vamos partir imediatamente. Estranho, parece que seu corpo absorveu cada gota de energia que forneci para você. E? O que você colocou em mim? Em confiança, Fugaz, o coração humano é mesmo instável. Não se preocupe, menina boba, pois não tenho intenção de fazer mal a você. Simplesmente lancei alguns feitiços para facilitar ainda mais nessa jornada. Você entra em drago no tempo certo. Se você está dizendo... Vamos em frente. O destino de ambos os reinos agora está em suas mãos. O reino do pesadelo é uma realidade diferente, operando com regras diferentes do seu mundo. Aqui, o tempo é relativo. Ele é apenas quando você se mover. Portanto, não tenha pressa. Às vezes, esperar que o inimigo se aproxime pode ser mais dirigente do que ataques inconsequentes. Esta é a regra mais fundamental do reino do pesadelo. Você faria bem em se lembrar disso. Preparei alguns mecanismos simples com antecedência. Vamos ver como se sai. Interessante isso. Eu lembro um pouco de dois jogos. O Superhot. E o... Aquele... Como que fala? Aquele de dança. É... Necrodense. É... Como que é? O nome dele é até alguma coisa. Eu sei. Necrodense. Que você é uma menininha que vai em umas dungeons. É roguelike. E aí você tem que ficar se movimentando conforme o ritmo. E só quando você se movimenta que os inimigos se movimentam também. Então parece lembrar um pouco disso. Então está escrito aqui um pouco na minha câmera. Quando eu vou ver direito. O reino do pesadelo opera num sistema baseado em turnos. As armadilhas e os inimigos permanecerão parados até que Ellen faça o movimento. Então. Vou pular turno. A cada movimento é um turno. E eu posso pular. Ele vai se mexer. Ele se mexe. Ele dá uma giradinha e vai. Vai. Ele vai voltar agora, né? Aí dá uma giradinha e depois vai. Interessante. Desbloqueou o caça-tesouros. Aprendiz. Ainda não parece que você esteja forte o suficiente para lidar com armas errais. Aqui deixa eu te ajudar por enquanto. Seu primeiro objetivo é quebrar essas caixas para que possamos seguir em frente. É engraçado o combate, né? Porque ele é de turno. Só que ao mesmo tempo é um combate ativo, né? Um combate em tempo real. Interessante isso. Claro. Aqui olha o inimigo aqui. Ó. Gelecão. Gelecão. Eu entendi aí. Ele vai ir perseguindo, né? Então eu vou para cima. Vou para cá. O combate lembra Necrodance Eu esqueci o começo O nome desse jogo que eu estou falando pra vocês Ele tem no final Necrodance Entendeu? Só que eu esqueci o começo do nome Esperando Vai perseguir agora Ah, eu ataquei pra fora Aí, o outro se movimentou É... Diferente Lembre-se de que você também pode alterar as direções no local Às vezes é uma opção melhor do que movimento real Mudar de direção no lugar Ah, sim Entendi É que eu acabei fazendo, né? Só mudei um pouquinho a minha posição Na batalha real, uma estratégia válida é esperar no lugar Ou fazer um movimento qualquer para forçar o fluxo do tempo Os inimigos não terão escolha A não ser se aproximar de você Para iniciar a batalha Ataque-os quando estiverem no alcance Ah, então Eu estou parado aqui Eu posso ficar parado Vou passando o turno E ele vai se aproximando É quando chegar pertinho de mim Eu ataco Né? É bem o estilo do Necrodance Eu vou pesquisar aqui no celular rapidinho O nome do jogo Ah, aqui ó Crypt of the Necrodance Esse jogo é parecido O sistema de batalha pelo menos Lembra Lembra Esse jogo aí Só que a movimentação desse jogo é mais livre Na Necrodance é meio Tem que ficar no ritmo e tal Então Lembra Não é a mesma coisa Só lembra Aqui está algo que você pode achar útil Quebrar inimigos Tornará seus ataques contra eles mais eficazes Você pode reduzir o ponto de quebra dos inimigos Causando dano a eles Quando o ponto de quebra de um inimigo chega a zero Ele fica atordoado e recebe mais dano Vai reduzido em um ponto Quando o inimigo sofre um dano O inimigo se quebra quando o escudo atinge zero Ele fica atordoado e sofre mais dano Beleza Então aí vai Dependendo do ataque Eu tiver a força do ataque Que eu vou quebrando o escudo deles Pelas imagens Pelo que eu fiquei sabendo do jogo Eu pensava que ia ser um combate Bem mais metódico Tipo Eu escolho aqui Clica aqui Vai ali E na verdade é um combate mais dinâmico Legal O inimigo fica mais vulnerável Quando está atacando Ou perto de você Então você pode quebrar mais rápido Como assim é bem tutorialzinho Do jogo A gente tem um sistema de batalha É um sistema legal É diferente Poção divina Deve ser né Essa garrafa contém água Da lendária fonte de cura Um gole desse elixir Para maravilhas Pela sua vitalidade Legal Posso encher aqui Tanto seu PV Quanto seu PM Serão relacionados com o uso do elixir Eu usei porque o jogo pediu né Não sei se Teria que usar mesmo Ou não precisava Mas é interessante Esse sistema de batalha Bem diferente Porque ao mesmo tempo Que ele é de turno Ele é em tempo real Olha Tem Uma botinha aqui Estas são botas de salto Que permitirão que você se mova Para um local especificado Estrutadamente No entanto Seu uso é limitado Planete bem X Não salto Olha aqui Isso aqui já lembra mais Um jogo de turno Interessante Essa barrinha aqui Amarela É meio que É o meu Sei lá O uso da vida de habilidades Ou magias Talvez Eles estão pegando fogo ali Espera aí Estou passando o turno aqui Aí eles estão se movendo Sozinhos para morrer Ó Peraí Pode vir Pode vir Estou passando o turno Legal Por mais fracos Que meus poderes Estejam agora Ainda posso repor a energia Das suas botas de salto Embora apenas Enquanto estivermos aqui Na fronteira dos pesadelos Você vai ficar sozinha Mais tarde Hum Como que eu vou recarregar Esse poder Tem um chefe Agora Os habilidades são mais fortes Do que inimigos normais Presto muita atenção Em nada Com eles Ok Pulando o turno Aqui He hei Bora aí Agora eu vou pular pra cá Pular o turno Pular o turno Ele está com o meio do turno Também Quebrei ele Vai 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 Legal Gostei Nada mal Lembre-se O rei do pesadelo As farineiras derrotadas Estarão Sobre o seu comando Ah Vai ter um Petzinho Cuspidor de fogo E Vamos lá Habilidade familiar Y ou B A Explosão de fogo Ou Barril explosivo potente Posiciona um barril explosivo Aqui Explosão geral Ser atacado Com as onças Contigir Dane de lava Enquanto Ok Vamos lá Não dá Colocar aqui o barril Olha só que da hora Tava com um negócio no chão assim Pra inflamável Deve fazer um combo Interessante Deve ter um decente Mas você ainda tem um longo caminho pela frente Não fique se achando Tá Agora eu preciso Ah Acabou o fogo Vamos ver aqui Vitória Ah Só tem as pontuações Aqui Lembrando Eu cheguei a falar isso Mas ele é um jogo Jogo laico Tá Então pode rolar aí Acho que É Apesar de não parecer Assim um pouco Com esse combate As coisas vão se repetir Interagir aqui Por aí Aqui estamos Que lugar é esse? O salão da reencarnação Você pode pensar nisso Como um salão seguro Entre os diferentes reinos Dos pesadelos Imune ao caos Que desenrola lá fora Aqui Seremos capazes De viajar Para outros reinos Dos sonhos E resolver As anomalias internas E como você acha Que podemos fazer isso? Não há portas Para fora Estamos basicamente Presas aqui Ingenuidade Controlar É o mesmo Que ignorância Os humanos Sonham com Entrar por uma Porta Seremos capazes De viajar Ilesas Dentro dos reinos Dos sonhos Adormecendo Eu sugiro Que você experimente Essa mesa Daqui a pouco Viaja Pelos Valor Que dormindo Tem essa área Que eu não sei Para que serve Se é algum tipo De Avisar Árvore de habilidades Ali em cima Tem alguns Itens Provavelmente Que vão ser Itens Que a gente Vai pegar Para poder Fazer upgrade Isso daqui Com certeza Deve ser Sabe o que vai ser Isso daqui Com certeza Que vai ser Uma passagem Assim Um atalho Para áreas Mais Longe Áreas Mais distantes Assim Tipo Áreas Porque tipo Em todo jogo Roguelike Meio que Ele Essencialmente É um jogo curto Essencialmente É um jogo De uma hora Uma hora Uma hora e meia Talvez Entendeu Só que O que faz A gente demorar Bastante Para terminá-lo Porque a gente Vai morrer Muito Vai ter Vários Várias Passagens Alternativas Mas Geralmente Esses jogos Roguelike Existem Uma mecânica Assim De a gente Conseguir Liberar Passagens Para fases Mais Mais pra frente Assim Tipo Ao invés de começar O jogo Na primeira fase Eu vou começar Na quarta Na terceira Entendeu Esses atalhos Para fases Fases Posteriores Né Bom Acho que Vou ter que ir Na cadeira Mesmo Aqui GA1 Rei no pesadelo Ao acordar Sozinha No reino Pesadelo Ellie Encontra Uma estranha Coroa Que afirma Ser a guardiã Dos pesadelos De acordo Com ela Os desastres Que afetaram Os dois reinos Podem ser Atribuídos A algum vilão Chamado Duque Vlad O duque Agora está Se escondendo Em algum lugar Dos pesadelos Derrotá-lo Parece ser A única maneira De trazer paz Aos dois reinos E está na fase O combate E a ideia Do jogo Estou achando legal Gostei de ter Um lance Assim Também De A gente derrotar Certos inimigos E eles Se tornarem Nossos parceiros Meu Pokémon As armas Aqui O nome Do fogo Do inferno A cada Quinto ataque Bem sucedido Será Chamusca Chamuscado Dos alvos Atingidos A machado De gelo Quando acertar Mais de três Alvos Cria gelo Sobre os pés Como eu estava Usando uma Eu usei Tipo uma magia De fogo Ali no começo Do jogo Vou pegar Essa de gelo Só para A gente Uma coisa Diferente Né Interagei Com as coisas Aqui Só de eu Passar Aqui Eu já Vistei Ah O cristal Familiar O Andalito Preto É O Deir Gigante Cuspida De fogo Vou pegar Ele É só Um Que eu posso Pegar É Pela Ajeitação Talvez Eu encontre Mais uma Dessas Desses Negócios De familiar Né Isso Aí Esperar Mas não Estou avançando Agora sim Olha Sempre Que Quebrar Um Inimigo Eu Poderei Observer Parte Do Poder Dele E Canalizá-lo Para Você Se Você Conseguir Quebrar Outro Inimigo Antes Que Esse Poder Diminua Conseguiremos Moter O Ciclo Por Assim Dizer Correndo Acumulando Mais Velocidade De Poder Você Não Só Ficará Mais Forte Mas Suas Botas De Salto Também Serão Recarregadas Olha Que Enimigos Em Batalha É Bom Para Nós Duas Lute O Máximo Que Esse Seu Corpo Humano Permitir Garota Dá Fechar Olha Mostrando Um Videozinho Quando O Inimigo Está Quebrado O Medidor De Quebra De Ele Será Preenchido Gradualmente Quanto Mais Cheio O Medidor Mais Será O Ataque Maior Será Ataque GL Saltos Usados Também Serão Reavostecidos Ou Precheiro Mais De Quebra Isso É Interessante Porque Isso Mantém O Combate Bem Dinâmico Faz Com Que A Gente Sempre Esteja Combatendo Não Fique Enrolando Muito Assim Legal Para Manter E Tinha Os Turnos Ali Então O Esquema Aqui São Os Turnos Certo Você Aprendeu Certamente Nos Ajudar No Futuro Nem Psico Não Precisar Então Aqui É Interessante Usar O Salto Porque Aí Eu Vou Me Aproximar Sem Gastar O Turno Certo Não Gastei O Turno Com Combate Eu Posso Manter A Quebra Aqui Aqui Já Vai Acabar Já Né Espada Serrante Aumenta O Pb Máximo Gostei O Gelo Eu Vou Continuar Com O Gelo Pra Cá Vou Pra Cá Aí Já Continua O Ataque Vou Pra Cá Legal Sistema Lança De Lava Escaldante Vou Pegar Essa Lança Aqui Será Que O Jogo Vai Ser Assim A Gente Pega Bastante Armas Assim Rápido Já Tem Uma Arma Na Outra Sala Que Eu Passei Agora Já Peguei Outra Mais Uma Arma Gume Da Lâmina Relíquia Ah Tá Não É Uma Arma É Uma Relíquia Alta Caio Os Inimigos Com PV Abaixo De 25 Aumento Dano Um Bônus Passivo Um Item De Bônus Passivo Só Pra Você Saber Estarei Constantemente Monitorando Seu Estado Durante A Nossa Jornada Registrarei Tudo Que Você Vê Em Diferentes Rendas Dos Sonhos Se Você Esquecer Alguma Coisa Vem Até Mim Somente Pelo Aprendizado Constante Que Tem Tem Os Familiares As Armas Olha Familiares Armas Olha Nossa Já consegui Várias Armas Aqui De Choque Pistolas Armas Caramba Bastante Armas As Relíquias Interessante A gente Já Poder Ver Também Várias Armas Que A gente Vai Encontrar Durante O Jogo Normalmente A gente Vê Essas Coisas Esses Itens Conforme A gente Vai Jogando Vai Descobrindo A gente Poder Ver Antes De Pegar É Interessante Porque Você Já Sabe Se Vai Vale A Pena Pegar Ou Não Aqui Tem As Conquistas Do Jogo E Enciclopédia Sobre As Coisas Interessante Vamos Lá Essas Engenhocas Chamadas Pontos De Transporte São Mais Comuns No Reino Do Pesadelo Estarão Prontas Quando Estiverem Iluminadas O Suporto Tanto Transporte Para Suporto Tem Nessa Jornada Cara Que Bizarro Esse Jogo Ele Sabe Tá Lembrando Ele Parece Uma Mistura De Enter The Gunjo Com Crypto Necro Dance Crypto Of Necro Dance Então Parece Essa Mistura Esses Dois Jogos Porque No Enter The Gunjo O Mapa É Pássica Esse Daqui Mesmo Pera Como Que Eu Vejo O Mapa Mesmo Agora Esqueci Como Eu Vejo O Mapa Ah Vou Tornar Lógico Então O Mapa É Parecido Com Esse E Tem Esse Lance De A Gente Ver Os Portais Entendeu E Aí A Gente Transporta Pelos Portais Legal Interessante Essa Inspiração Nesses Jogos São Jogos Bem Diferentes Assim São Jogos Roguelikes Também Mas De Mecânicas Diferentes Caçadores De Túnel Perdido Você Topeça Para Dentro De Um Túnel Escuro No Final Do Qual Encontra Um Dispositivo Estranho Você Nunca Viu Nada Parecido Embora Não Saiba Para Que Serve A Complexidade Estravagância Do Objeto Indica Que Ele É Valioso De Alguma Forma Você Consegue Forçar A 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 Music A A Gema com muito cuidado Para sua surpresa, nada acontece Você não tem um grito de alegria E com o barulho do túnel começa a ruir Correr para fora do túnel Escalar as paredes do túnel 60% de falha Reduz Literalmente repetido de mesa Que da hora Bom Deixa eu ver Se eu correr para fora do túnel Eu tenho uma boa chance de me ferrar E reduzir meu ponto de vida a 60 Se eu escalar Em 40% que é menor Só que eu vou ter menos 30 de IPV no máximo Ou seja, minha vida vai diminuir Para menos 30 total Não é que eu vou Agora eu vou perder 60 A chance que eu tenho é de perder 60 Mas eu posso recuperar Nesse eu vou perder 30 para sempre Então eu acho que eu vou riscar no primeiro Falha Já que não gosta muito de desistir Você acaba sendo atingido várias vezes Por pedras ao sair Tomei aqui Mas eu continuo com 300 Se eu fosse na outra opção Possivelmente eu ia ficar com 270 de vida Interessante Vamos pegar aqui A pedra filosofal O que ela faz mesmo Vamos ver aqui Ao usar uma habilidade A 20% de chance Do custo do MPC Reduzido em 100% Do valor base Legal Usar as magias Sem gastar muito Tem alguma coisa para cá não As habilidades familiares de salto São muito úteis Mas você pode hesitar Em usá-las Às vezes Quando estiver com pouco PM Ou usos de salto Talvez seja na natureza humana Se preocupar sem motivo Mas não tema na minha presença Pois você vai precisar ser totalmente Seu PM E uso de salto Toda vez que Você entrar em uma batalha nova Uma nova área Então o consistência Deu 12 mil Sai, 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 sai Bacana Tá Deixa eu ver Peraí Vem pra cá Isso Agora eu vou usar Essa habilidade aqui Já peguei dois aqui Ó, tá com um negócio De Inflamável Será que eu atacar Sozinho Vai pegar fogo? Vai Cara, que legal Ok Legal, legal, hein Uma conquistinha Eu estou te avisando Não chegue mais perto Eu tenho veneno Veneno que pode derreter seus ossos O cérebro O osso do cérebro Isso daqui Também é muito Enter the Gunjo Personagens que estão presos Em Jaumas E a gente precisa achar a chave Pra soltá-los E aí eles passam a nos ajudar No jogo Eu falo que estou falando Bastante do Enter the Gunjo Porque eu joguei muito Esse jogo É um dos meus Brogolacks preferidos E ele tem no Game Pass Ah, esse não preciso pegar a chave É só matar os inimigos Agradeço muito Você conhece algum Lucar seguro por aqui Por favor Me leve com você Tenho certeza que Minhas habilidades Podem ser úteis Ó, desbloqueou o alquimista Peguei uma relíquia aqui Pra mim parece um projeto Ahn Esse é um projeto de uma relíquia Precisamos de um ferreiro Específico pra isso Não se esqueça Que estamos no reino Dos sonhos e ficção Certas anomalias Resultam Na Amabilidade De ter sido Construído Esse mundo Há um dispositivo De recuperação espacial O próximo comerciante Das menções Do reino Dos sonhos Entregue seus projetos Lá e as coisas Aparecerão Em seu próximo sonho Ou pesadelo Quem sabe Faz isso muito Ah tá Prazer que eu já tinha lido antes Ah, meu, quanta coisa Invocar uma arma aleatória Lança da mandágora Lança do veneno dos inimigos Vou pegar essa aqui Sabe uma coisa que eu estou curtindo nesse jogo aqui, a velocidade que a gente pega coisas novas, né? Porque tem jogo Worldlike que às vezes demora demais assim para mostrar novidades, sabe? Demora para você pegar uma arma nova, demora para mostrar um cenário novo, inimigo novo, entendeu? Repete muita coisa e esse daqui pelo menos nesse começo, cara, todo momento eu estou pegando uma habilidade nova, né? Uma arma nova, um item, entendeu? Então isso está bem legal. Na verdade eu estou quase enchendo aqui. Vamos lançar isso daqui, já pega fogo, agora, ah, ficar mais, poder receber mais dano, é preciso recuperar a vida, agora que eu vejo que estou com 100, olha. Vai ir fora daqui. Vai morrer. Aí. Peraí. Fiquei preso ali. Pode não. Legal. Esse aqui. Ah, uma arma nova. Vou pegar ela. Esse baúzinho. Vou colocar uma arma. Ah, uma relíquia. Líquia. Dá para o mágico. Causa um dano de gelo pequeno, pessoal. Eu consegui esse frango ligeiro. O nome dele. Ah, não, pô. Não, cara. Peraí. Quero colocar ele aqui. Ah, agora sim. E melhorar suas capacidades para que você possa usar habilidades de dois familiares ao mesmo tempo. Assim, podemos ter uma chance melhor de derrotar o Vlad. Constitibilidade familiar. Alternar. Entre. Esse aqui. Ah, tá. Só para dar RT aqui que eu não troco. Interessante. Ah, tem outro familiar aqui. Vou pegar esse Leviathan aqui. Ó, tem um símbolo de chefe aqui, ó. Melhor eu ver se por acaso eu consigo achar uma loja, né? Para comprar avenida. Para baixo aqui. Bom, aqui eu realmente não estou achando nada não. Essa vassoura voadora aqui, mano, não acontece nada. Vamos ver o mapa aqui do jogo, ó. É na parte de baixo. E ali para baixo. E ali para baixo. Espera aí. Vamos lá. Legal. Vou pegar fogo. Ah, é verdade. Não estou com arma de fogo. Fugiu aqui. Eu não achei vendedor. Eu queria achar um vendedor aqui para recuperar a vida, mas de qualquer jeito eu não vou achar mesmo. Então vamos direto para o chefe. Vamos ver como vai ser. Provavelmente eu não consigo matar, porque estou com pouca vida. Mas pelo menos eu dou uma olhada. Mas eu curti o jogo. Estou curtindo o jogo. Estou achando legal essa mistura de Enter the Gungeon com o Crypt of Neckland Dance. Gostei da variedade de armas que eu achei. De habilidade. Uma bruxa, né? Opa. O que é isso aqui? Uma mira aqui. Dá para ver as coisas. Pronto. Analógico. Calma, é aqui. Opa. Puxa. Puxa. Eu peguei o menino aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Eu já vou perder. já, muito fraco é, morri falha é, acorda agora mas, assim, gostei do jogo, sabe, eu vou encerrar o vídeo por aqui, já deu uns 40 minutos de gameplay cara, gostei do jogo, é um jogo super interessante o combate dele, ó, tá desbloqueada a Bárbara agora, né vou fazer algumas magias, provavelmente, alguns itens ali com ela vamos ver, só dar uma olhadinha, né, aqui o que ela faz aqui é, ó, as poções ai, ó, prazo que ele tinha melhorado, se ele tinha agora, tem um uso extra, né, eu vou aumentar a quantidade de uso das minhas vidas isso vai ajudar, né, nas próximas batalhas e dá pra ver ali em cima que tem mais, pelo menos mais quatro personagens pra gente desbloquear aqui no jogo legal, hein bom, isso aí, então, cara muito legal, assim, acho que pra quem curte roguelike como eu vai gostar bastante desse jogo principalmente pelas referências, assim as inspirações dentro da ganja, o tipo de Cript of Teclo Dance, né a gente vê, assim, que é algumas coisinhas se inspiraram nesse jogo e fizeram um bom trabalho, assim, não é copiaram na cara dura se inspiraram, né, a gente vê a semelhança, mas não é a mesma coisa certo? e muito, muito bom mesmo o jogo lembrando, né, antes de finalizar o vídeo se você tá curtindo esses gameplays aqui do canal relacionado ao Series S e você pretende comprar um pra você pra alguém da sua família ou pro seu pior inimigo sonista considere utilizar o link de associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo assim você ajuda o canal indiretamente com a compra do produto beleza? e também, se você curtiu, né, esse vídeo deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser eu sou Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau